Não quero o seu sorriso, quero sua boca no meu rosto, sorrindo pra mim. Não quero os seus olhares, quero os seus cílios nos meus olhos, piscando pra mim. Transfere pro meu corpo seus sentidos, pra eu sentir. A sua dor, os seus gemidos, entender porquê quero você. Não quero o seu suor, quero os seus poros na minha pele, explodindo de calor. Transfere pro meu corpo seus sentidos, pra eu sentir. A sua dor, os seus gemidos, entender porquê quero você. Não quero o seu sorriso, quero sua boca no meu rosto, sorrindo pra mim. Não quero o seu suor, quero os seus poros na minha pele, explodindo de calor. Transfere pro meu corpo seus sentidos, pra eu sentir. Transfere pro meu corpo seus sentidos, pra eu sentir. Transfere pro meu corpo seus sentidos, pra eu sentir.